Eu vim aqui, dois declaros, porque eu sou um pouco de atenção, porque eles pudessem até os Estados Unidos, o que eu acho que é muito importante. E é o seguinte, eu e o Alisson Sánchez declaro que sou um bom governo econômico em força ocupa pelos Estados Unidos, e exigem a imediata extensão, homem, homem e homem, deve ser Eu e o Alisson Sánchez declaro que sou um bom governo econômico, e eu e o Alisson Sánchez declaro Preciso do presidente dos Estados Unidos, Caracolano, a gente abre declaração dos cinco heróis da antiga da República. Gostaria de saber se você vai participar das declarações e deixar o caso das pessoas. Aplausos Aplausos Não consigo orar, não dá um justiça, não dá um valor, o fim de morar, não nos ocorre. Finalizo dizendo que aqueles que estão aqui protestando são herederos daqueles que no Brasil votaram contra as lutadoras. Todos os que querem escolher, vindo coisas e mais, mais, mais experientes, que sabem da liberdade de pressão, que lutam porque não conhecia e que querem destroçar mentira, que infelizmente é propalada pelo seu voto, e pelos interesses, como experiência da residência, nós entendemos também que a latinitaria o direito de conseguir o seu caminhão, livre e soberano, sem interferência nos Estados Unidos. Por isso que hoje nós gritamos bem alto. Fica a rua! Fica o Brasil! Fica aika! Fica القerí boom-fim! E gostei! Então, eu vou dizer que é a campanha do João da Estrela, pelo Tua respeito, e como e o acaso que eu vou me dar para a gente que não vai assinar, eu disse que não vai assinar. Então, para que seja bem a responder a sua pergunta, em especial sobre como é que ela foi candidato para a secretária do Brasil, que é sobretudo nosso maior interesse, vamos pedir a vontade da URB para explicar com clareza, como é que ela pode ser, e que eu vou me dar os dados, como é que tudo tem medo, como é que tudo tem medo, como é que tudo tem medo. Então, cara, senta aí, senta aí, a gente vai assinar, a gente vai assinar as declarações de fato, que é o outro bloqueio, e é só vou te dar contra a arte. Racine aí, racine aí. Sacine aí. Sim. Racine aí. Tacina aí.